O CIMI. Bom dia. Eu agradeço à senadora Ana Rita, em nome do CIMI, esse convite. Também aproveito, me dirigindo a ela, para saudar todas as representações do Estado brasileiro aqui presente. Me dirijo ao cacique Damião e à cacique pequena para me reportar às autoridades dos povos indígenas desse país. E, aproveitando essa oportunidade, eu trago aqui as apreensões, as preocupações, as análises feitas entre os companheiros e companheiras do CIMI, juntamente com os companheiros e companheiras do movimento indígena. Nós entendemos que esse momento é um momento muito importante, o espaço aberto nessa casa, porque os povos indígenas enfrentam, nos últimos anos, uma realidade conjuntural bastante adversa. E é discurso corrente entre as lideranças indígenas que, nos últimos anos, há uma orquestração entre os três poderes para desconstruir direitos já conquistados. Então, há uma violência do Estado brasileiro. E essa violência, ela ocorre através do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Então, é lamentável que esse Estado, que deveria se entender como um Estado plurinacional, porque no Brasil nós temos muitas nações indígenas, esse Estado permaneça, depois de 500 anos, dominado por uma única etnia, que é a etnia branca. E essa etnia é tão perversa que a gente até esquece que ela é uma etnia. Então, o Estado é branco, o Estado é excludente, o Estado é machista, o Estado é opressor, o Estado é monocultural, o Estado é uninacional. Então, que espaço haverá para os povos indígenas dentro desse Estado? Nós entendemos que, passados esses 500 anos, não há mais como o Estado brasileiro conviver com essa situação, ou se repensa, ou se refunda para que, de fato, a identidade plurinacional que existe, ela possa ser contemplada. E a principal forma de contemplá-la é através da legislação do país, é através da Constituição brasileira. E quando a gente achava que o texto constitucional de 88 tinha representado, como de fato representou, uma virada nessa história perversa do Brasil, porque agora o Estado brasileiro começava a entender os povos indígenas enquanto organizações próprias, enquanto nações autônomas e reconhecidas no seu direito originário à terra, nos últimos anos a gente vivencia uma ofensiva muito grande contra esses direitos assegurados pela Constituição. O Padre Tom fez referência à PEC 215, tramitando na Câmara, mas há um quadro grande de proposições legislativas nas duas Casas que afetam diretamente os interesses dos povos indígenas. É originário dessa Casa o PL 1610, que trata da mineração. Está agora já na Câmara Federal, mas é originário daqui, infelizmente. Os projetos de lei, eles são construídos sem qualquer possibilidade de participação dos povos indígenas. O Estado precisa aprender a ouvir os povos indígenas. Seria muito bom que o Parlamento começasse a fazer esse ensinamento. A cada dia, os povos indígenas e os seus apoiadores são surpreendidos por mais uma proposição legislativa. Aqui tramita também, Padre Tom, a PEC 038, que é tão danosa quanto a PEC 215, porque a PEC 038 também propõe a transferência da competência do Poder Executivo para o Poder Legislativo dos procedimentos de marcação de terras indígenas. E aqui nós não vamos citar, porque há muitas proposições. Essas duas são importantes porque elas estão atualmente sempre presentes na conjuntura do momento. Mas a gente, de fato, inclusive eu entendo que a conquista das negociações na Câmara é que se vai tratar de todos os projetos de lei, não só da PEC 215. Então, entendo que é um momento importante também para que os parlamentares e os povos indígenas e seus apoiadores possam estar discutindo essas proposições. No Poder Executivo, nós temos nos assustado bastante com o que tem acontecido nos últimos anos. Durante os governos do presidente Lula e da presidente Dilma, quando todos nós esperávamos uma mudança substancial no tratamento do Executivo Federal com os povos indígenas, isso não ocorreu. E por que isso não ocorreu? Porque há uma prioridade que é sistêmica, é uma prioridade pelo sistema capitalista, é uma prioridade pelo desenvolvimentismo, ou chamado neodesenvolvimentismo. E essa prioridade, como é prioridade, ela exclui o que não é prioritário. E os povos indígenas e os seus direitos não são prioritários. Então, o governo tem um programa agressivo que prioriza os empreendimentos, os grandes empreendimentos. Segundo o Banco de Dados do CIMI, são 452 empreendimentos, inclusive muitos deles do Programa de Aceleração do Crescimento, que impactam diretamente as terras indígenas. Impactam pelo menos 201 terras indígenas. E esse poder, o Poder Executivo, o governo brasileiro, também é invasor de terra indígena, também é violador de terra indígena, também pratica violência contra os direitos indígenas. E a violência se dá tanto na agressão ao patrimônio, quanto na agressão à pessoa, à comunidade. O CIMI tem registrado, infelizmente, são dados que nós não gostaríamos de registrar, nos últimos dez anos, uma média de 50 assassinatos de indígenas do Brasil, 50 assassinatos anuais. No estado do Mato Grosso do Sul, a média é de quatro mortes de índios por mês. Morte violenta, ou por jagunço, ou por policial, ou entre os próprios indígenas, que se encontram em uma situação de vida, que não se suportam mais, que também se autoagridem. É uma situação de autodestruição. Então, são quatro, essas mortes que eu estou falando, são assassinatos. É uma média de quatro assassinatos por mês. A gente identifica isso a uma situação análoga de genocídio, se considerarmos a quantidade da população indígena naquele estado. E nós sempre denunciávamos a violência praticada por particulares, o pistoleiro, o jagunço. Nos últimos anos, a gente se assusta com a agressão praticada por agentes de poder público. No ano passado, no mês de outubro, a Polícia Federal, junto com a Força Nacional, em operação, uma operação absurda, inadmissível, injustificada, na terra indígena Muduruku, executou um indígena Muduruku. Um delegado da Polícia Federal praticou o crime. Primeiro, tivemos uma versão da Polícia Federal, que os índios teriam recebido esse grupo, essa força, de forma violenta, que os índios estariam armados. E, depois, nós assistimos às imagens gravadas em um celular, por uma liderança indígena, onde a gente sente vergonha de ser brasileiro, porque foi uma operação, um ataque aéreo covarde. Os índios não tiveram chance de se defender, corriam homens, mulheres e crianças. E o governo brasileiro não tomou atitude nenhuma. Se esperava de qualquer governo decente que demitisse o diretor-geral da Polícia Federal e que exigisse uma apuração rigorosa dos fatos. O que tivemos em resposta do governo foi uma nota da Polícia Federal fazendo com uma versão, que é uma versão mentirosa. Então, a versão dos índios, e eu aproveito esse momento aqui, ela precisa ser trazida para a sociedade. Eu pego esse acontecimento nos mundos do Urucu, mas ele não é, infelizmente, exclusivo. Nós participamos da Comissão Nacional de Política Indigenista, da qual a presidente da FUNAI, Marta, é também presidente da Comissão Nacional de Política Indigenista. Já tivemos a ocasião de, na Comissão Nacional de Política Indigenista, discutir a violência praticada pela Polícia Federal contra os povos indígenas. O diretor-geral da Polícia Federal já foi convidado, vários relatórios foram produzidos e não houve ainda uma mudança na relação disso. E, mais recentemente, ficamos ainda mais surpresos, como se possível fosse, com a edição de um decreto pela presidenta Dilma. Eu tenho aqui registrado o número, porque eu ainda não gravei esse decreto, que é o decreto 7.957, que cria o Gabinete Permanente de Gestão Integrada para a Proteção do Meio Ambiente, que, na verdade, é um grupo repressor da resistência do movimento indígena e das populações tradicionais contra a invasão de seus territórios, contra a criação da hidrelétrica de Belo Monte, contra a criação da usina hidrelétrica de São Luís de Tapajós, contra todos esses empreendimentos que afetam a vida dos povos indígenas, dos quilombolas, das comunidades tradicionais, etc. Então, é uma realidade onde a gente não encontra sequer o espaço para que os povos indígenas possam dizer basta, porque a presidenta Dilma se negou, desde o momento que chegou à presidência, a receber os povos indígenas no Brasil, o que é uma coisa também inexplicável. Enquanto o presidente Lula chegava a participar de reuniões várias, eu, pelo menos, assisti a quatro reuniões entre o presidente Lula e os povos indígenas, inclusive reuniões que levavam 15 ministros, a presidenta Dilma se recusa. A gente entende por quê? Porque ela tem compromissos assumidos com o agronegócio, compromissos assumidos com empreiteiras, compromissos assumidos com o capital, que a impede de dialogar com esses povos. Então, um Estado que tem uma opção clara, o Executivo Federal caminhando nessa direção, o Legislativo buscando a desconstrução dos direitos, e o Judiciário, fazendo decisões como a que ocorreu semana passada no Mato Grosso do Sul, que é uma situação nunca vista, uma juíza federal decidiu que os indígenas deveriam desenterrar o corpo do índio assassinado por um fazendeiro e devolver a terra ao fazendeiro que assassinou aquele indígena. Uma decisão judicial obrigando os índios a desenterrar um corpo que foi enterrado no rito funerário de despedida há dois meses. Então, não é exagero... Saulo, só poderia, só para esclarecer, desculpe interromper, é só esclarecer, de onde foi, qual foi o juiz, qual foi a vara? Foi no Mato Grosso do Sul, a Justiça Federal de Dourados. Eu não lembro o nome da juíza, a presidenta da arma, Marta, poderá lembrar, mas, de fato, se os povos indígenas não têm mais direito de enterrar os seus mortos, eu sou da região Nordeste, os pistoleiros dos fazendeiros costumavam dizer, quando a gente estava apoiando as lutas de reforma agrária, diziam, vocês têm direito à terra, sim, que era a luta pela reforma agrária, têm direito a sete palmos de terra, o correspondente é a cova. No Mato Grosso do Sul, nem isso, é um absurdo. Então, eu não quero me estender aqui, não é pretensão nossa alongar essa fala, mas o que a gente está querendo partilhar, socializar, socializar, assim, falando, enquanto uma organização de apoio, enquanto o CIMI, um órgão da Conferência Nacional dos Bios do Brasil, que há 40 anos acompanha essa luta, somente eu, há mais de 30, a gente, de fato, se assusta, porque nós fizemos caminhadas na sociedade brasileira de democratização, que nos levaram a acreditar em outras possibilidades, em outros mundos possíveis, como nos pautou o Fórum Social Mundial. E, nesse momento, infelizmente, em vista do 19 de abril, a gente, ao invés de estar aqui só trazendo as questões positivas, como o caso Maruete Sede, como Raposa Serra do Sol, como Pataxó Rã-Rã, a gente, infelizmente, tem que destacar os outros, só os casos negativos, porque, infelizmente, esses casos positivos são exceções. E o que nós estamos querendo é sair da exceção e transformar o Estado brasileiro e tornar esse Estado brasileiro um Estado de todos que neles habitam, principalmente dos povos originários. Acho que é esse o desejo de todos nós. Eu agradeço essa oportunidade. E aí Obrigado.